Música 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 Muito bem, essa parte está pronta Já podemos salvar essa parte Vou centralizar aqui um pouquinho mais esse escudo Está um pouquinho fora aqui do ângulo, ok? E já podemos dar um CTRL SHIFT S Para salvar essa imagem Então posso salvar, vou substituir o nosso escudo Vamos colocar aqui sobre a própria imagem do escudo Ok Vamos salvar aqui no tamanho médio Não precisa ser totalmente a resolução E agora vou passar para a próxima textura Que será a textura da estrela Então vamos lá na nossa Star Vou arrastar para dentro do Photoshop Lembrando que o nosso escudo já foi substituído Esse aqui já é o novo que acabamos de criar Certo? Vamos lá na estrela e vamos fazer o mesmo recurso Seleciona a ferramenta Shape Seleciona em volta aqui da estrela Toda ela Então vejam aí que A estrela vai sendo criada Vou mudar essa coloração aqui para qualquer outra cor Azul, tá bom? Então vamos Terminar de criar essa estrela aqui Vejam que Desenvolve bem rápido aí O nosso objeto, certo? E vamos terminar aqui de contornar a nossa estrela E fechar o nosso Shape Nosso Shape da estrela está pronto Mesmo resultado anterior Porém agora Checando aqui com a nossa imagem da estrela Vamos ver Aqui está pronta Notem que essa estrela tem um azul bem intenso no centro E as bordas são escuras Então vamos lá No nosso Photoshop Vou clicar aqui sobre a ferramenta Vou selecionar um azul marinho também Tá? O mesmo azul marinho mais claro aqui No centro Vamos clicar aqui no Blending Options Conforme fizemos anteriormente E vou marcar a opção Inner Shadow Inner Shadow Vamos tirar a distância Vou deixar como zero E o Size, o tamanho Vamos aumentar aqui Ainda dentro do nosso Layer Style Vamos colocar aqui em Gradient Overlay Vou fazer o mesmo recurso também do anterior Vamos colocar como Radials Na parte central Vou colocar um azul mais intenso Acredito que aqui esteja bom E nas bordas Vamos colocar um azul marinho Um azul mais escuro Reforçando essa ideia de escurecimento Da estrela, certo? Com essa parte já finalizada Agora podemos fazer Essas partes brilhantes aqui Que nós temos Uma espécie de boomerang Então vamos lá no Photoshop Mais uma vez Vou criar um novo Layer Um Layer acima Um Layer sozinho E vou criar um novo Shape Então esse novo Shape Na verdade eu posso Simplesmente aqui Criar uma espécie de uma seta Vamos criar uma seta Que vai vir aqui E vai voltar um pouco mais acima Então criamos a nossa seta Como vocês podem ver A seta está aí Agora vamos editar as quinas Dessa seta Então com a mesma ferramenta Que é a Pen Tool Vamos clicar com o botão Ctrl pressionado E Ctrl pressionado Ele volta para a edição Agora eu vou pressionar Agora eu vou pressionar o botão Alt E vou arrastar esse pontinho Notem que ele vai criar Uma espécie de uma curva Certo? Mesmo procedimento abaixo Pressiona o botão Alt E arrasta o pontinho E ele vai criar Uma nova espécie De uma curva Aqui agora é só Ajustar o tamanho Dessa imagem E adicionar Mais um Blend Então eu vou aumentar Aqui também Vou deixar um pouco Mais acima Para que ele fique Um pouquinho menor E vamos adicionar Um Blend A esse objeto Aqui vocês podem notar Que é um azul claro Para uma cor branco Então vamos fazer Aqui o mesmo efeito Vamos adicionar Aqui um gradiente Overlay Vamos selecionar Um azul claro Um azul bem clarinho Aqui Para uma cor branco Aqui se eu quiser Arrastar esse gradiente Para cima ou para baixo Também Diretamente na imagem Funciona aqui Perfeitamente E também a escala Vai deixar o azul Mais concentrado Ou mais distribuído Aqui na textura Ainda dentro Do nosso Layer Style Vou habilitar O Alter Glow Ou seja O brilho externo Vamos aumentar Aqui o Size E eu vou colocar A coloração Com esse mesmo tom De azul Então vou procurar Aqui o azul Veja que ele capturou A cor original Do nosso modelo Que é a cor vermelha Que está lá abaixo Então vou colocar O azul manualmente Vamos colocar aqui Um azul Bastante intenso Ok O gradiente Eu vou tentar Fechar um pouco Mais essa cor Para ver se funciona Perfeito E agora Contra o T E vou rotacionar Essa imagem Então vamos rotacionar A nossa primeira imagem Aqui Tá Rotacionei Posicionei No local certo Vou dar um Ctrl J Ctrl T E vou clicar Com o botão direito E inverter horizontalmente Pessoal Quando vocês olham Esse monte de atalho Às vezes pode dar Uma certa confusão Tá Mas isso vem Com experiência Então você Conforme tiver Prática No software Você vai aprender Isso normalmente Tá É natural Então vamos lá Ctrl J Ctrl T Rotacionamos Posicionamos Rotacionamos Mais uma vez Para poder ajustar Perfeitamente E duplico Uma última vez Ctrl J Ctrl T Botão direito E flip horizontal Para poder Posicionar Na verdade Aqui Ao outro lado E nós temos Aqui o resultado Final da nossa estrela Esse resultado Tá Algumas pessoas Preferem Essa parte luminosa Mais para dentro Outras mais para fora Se você quiser Colocar também Um texto Aqui dentro Quiser colocar Um outro efeito Uma linha Enfim Tudo que você Vier adicionar Na sua imagem Você vai ganhar Com o resultado Final melhor Obviamente Isso vem aí Com os detalhes Aqui eu vou fechar Um pouco A coloração Por que eu estou Fechando a coloração? Para aumentar O brilho Que nós queremos Estacar Ali naquelas Naquelas setas Então aumentamos Aí o brilho Conforme vocês podem ver Já ficou bem melhor Tá E agora podemos Salvar essa estrela Então vou salvar Lá No mesmo Diretório E vou salvar Sobre A nossa estrela Anterior Coloquei aqui o nome Substituir o arquivo E salvamos agora A textura da estrela Para finalizar Nós vamos criar O bump Para quem não Viu aí o bump Para quem não sabe O que é o bump Nós temos aqui Esse efeito Que é uma bola real Uma fotografia Nós temos várias bolinhas Aplicadas aqui Sobre a malha Desse objeto Sobre a malha Dessa bola Então para a gente Poder replicar Essas bolinhas Nós fazemos O mesmo efeito Eu vou criar Uma nova imagem Aqui no Photoshop Com a mesma proporção Vou dar um Ctrl N Que seria Novo documento Vou chamar De bump Ok Pode deixar Aqui as opções Padrões E somente No tamanho Então vou colocar 1024 Por 1024 Para seguir O mesmo tamanho anterior Clicamos em Ok Agora Vou criar aqui Um fundo preto Tá Então deixei aqui A imagem preta e branca Vou dar um Alt Delete Para deixar o fundo Desse layer preto Vou criar um novo layer vazio Nesse novo layer vazio Vou criar aqui Uma bolinha Criei essa bolinha Com shape Vamos colocar Essa bolinha Na cor branco Deixamos essa bolinha Mais claro Certo E agora vou dar Um blend options Então cliquei Com o botão direito Blend options E vamos Habilitar Primeiro aqui Vamos habilitar O nosso Bevel Emboss Então habilitamos O nosso Bevel Vou colocar aqui O size Mais ou menos Em 400 E o tamanho Aliás O tamanho E o depth O depth Que é a profundidade E o size Aqui aproximadamente 70 70 e poucos Software Vamos deixar Vamos deixar o software Em valor Mediando Essa parte aqui Não precisa ser Muito detalhada Que é somente Uma espécie De Bump Que nós vamos fazer Vejam que Esse efeito aqui Já está ideal Para a gente poder utilizar A primeira coisa Que nós devemos fazer É rasterizar Essa imagem Então vou clicar Com o botão direito Do mouse E vou rasterizar Layer Style Para que ele se transforme Em uma imagem Fixa Uma imagem rasterizada E agora nós vamos Dimensionar Então vou dar um Ctrl T Dimensionar Pressionando o botão Shift Para que ele não Perca o seu tamanho E finalmente Vou distribuir Então a distribuição É outro passo Que é bastante complicado Pelo menos Para entender Assim De forma Auditiva Primeira coisa Que eu vou fazer Vou duplicar Vou dar um Ctrl J Duplicou o layer Vou dar um Ctrl T Entrar em transformação Vou arrastar Esse objeto Para o lado Com a seta Do teclado Vou arrastar Até mais ou menos Esse ponto Ok Vou dar um Enter Confirmei A transformação Agora vou pressionar Os botões Alt Ctrl Shift E T E ele vai Criar uma Cópia em sequência A mesma distância De novo Alt Ctrl Shift T E posso repetir Isso aqui Centenas de vezes Melhor основas E ます Legenda Adriana Zanotto